E a sexta-feira foi especial para os portadores de deficiência. O Cine Bahia dedicou o dia para cadastrar e intermediar essas pessoas no mercado de trabalho. Elma exibe, orgulhosa, um currículo cheio de qualificações e cursos. Mesmo assim, há dois anos, ela procura trabalho. A empresa não é preparada para receber pessoas com deficiência, principalmente cadeirante. Valnei teve paralisia infantil, já trabalhou como cobrador de ônibus, mas há um ano e meio, encontra dificuldades para voltar ao mercado. Não é todas as empresas que com a deficiência não vai pegar qualquer pessoa, entendeu? 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência e apenas 330 mil estão no mercado formal de trabalho, 0,7% do total de empregados do país. Aqui no Cine Bahia, quase 5 mil pessoas com alguma limitação física ou intelectual conseguiram emprego nos últimos seis anos. Hoje, o órgão realizou um mutirão com mais de 500 vagas exclusivas para trabalhadores com deficiência em 50 empresas, postos para várias profissões, como médico, auxiliar de limpeza e produtor de TV. Uma lei federal obriga estabelecimentos com mais de 100 funcionários a contratar essas pessoas que devem ocupar entre 2% e 5% do quadro de empregados. Nós fazemos todo um trabalho de captação de vagas, de consultoria às empresas, para adaptação dos espaços para receber as pessoas com deficiência. Portanto, é um serviço que oferta vagas para o público em geral e para as pessoas com deficiência também. Hoje, o dia deu um marco para o estado da Bahia, numa perspectiva de que a gente acaba com esse problema. Ou seja, a gente vai demonstrar aí na prática que é possível que pessoas com deficiência estejam nas empresas e as empresas estejam com as pessoas com deficiência. Thelma espera retomar a carreira profissional o quanto antes. Eu estou preparada para encarar o mercado de trabalho. E pronta o mercado de trabalho.